Música Olá, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço na sociedade e o esporte também faz parte dessa conquista. Com garra e força de vontade, elas se tornaram vencedoras de seus próprios limites, rompendo barreiras e preconceitos. Algumas mulheres foram fundamentais para a inclusão feminina nas competições esportivas. O Brasil teve em Maria Lenk um bom exemplo. Ela foi a primeira mulher sul-americana a participar das Olimpíadas com apenas 17 anos em 1932. Quem também entrou para a história do esporte nacional foi Carmen de Oliveira, a primeira brasileira a vencer a prova feminina da Corrida de São Silvestre em 1995. E ela é a convidada de hoje do NBR Entrevista. Olá Carmen, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela sua presença. Prazer, é todo meu por estar aqui. Bom, o sexo feminino não tem nada de frágil, né? Eu acredito que não. Essa característica da mulher, assim, essa persistência, eu acredito que está bem na maternidade, né? No momento em que a mulher, ela passa a ter um bebê, parece que o mundo, ela tem que conquistar, não só por ela, mas também pra esse ser. E pra mim o esporte começou bem com esse viés da maternidade bem precoce. Quer dizer, teve que se equilibrar ainda a conta da maternidade, enfim, dos treinos, da carreira. Como é que foi esse início, Carmen? Nossa, eu, eu, o cenário, é, quando eu vou, assim, pensando, eu vejo, me vejo ali, aos 15 anos já mamãe. Fui mãe muito cedo. E quando o atletismo começou na minha vida, foi aos 17. Então eu vi ali uma oportunidade, uma oportunidade pra poder mudar aquele cenário da Carminha, que dá trabalho. A Carminha, que fazia parte de uma família de oito, oito irmãos. Então era a chance dessa, de buscar, assim, a sua redenção, vamos dizer, de tudo que aconteceu na família. A gravidez precoce foi um marco muito forte. Papai tão preocupado com sustentar toda aquela família e ainda vem. Quando ele pensava, vai sair mais uma, chega mais um bebê. Então quando eu vi o esporte aos 17 anos, eu falei, opa, então esse negócio é bom? Eu lembro que a minha pergunta foi fundamental pra um treinador, já depois de 10 anos de atletismo. Isso dá dinheiro? Porque era o que mais ele necessitava naquela época. E quais foram as dificuldades, assim, que você passou, enfim, pra justamente conciliar a sua carreira com a maternidade, enfim, isso tudo? Primeiro você, você, você prioriza isso, porque o esporte pra muitas mulheres, ela vem como um trabalho. É uma profissão. Às vezes as pessoas falam sobre o dom, sobre a alegria de representar o país, mas, na verdade, é uma oportunidade de trabalho. E isso pra mim, que tinha, assim, como a ferramenta de mudança da minha vida, eu vi, assim, de uma maneira bem mais forte. Lembro até de uma fala de um treinador meu, um americano, Brian Apple, e ele falava bem assim, eu falava, Nossa, mas treinar 240 quilômetros por semana? Ele falou, e você acha que um trabalhador braçal joga um saco de cimento nas costas, assim, sorrindo? Tudo é difícil, Carmen. Eu, puxa vida, falei, esse esporte, na verdade, ele terá o seu preço, mas eu vou ter que me dedicar muito. E eu consegui ver essa mudança, essa oportunidade, a partir do, esse era o cenário, porque oitava série na época, mamãe solteira, então era dali que eu iria fazer a grande mudança na minha vida. Bom, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você rodou o mundo, participou de várias competições, quais os momentos mais marcantes? Ah, eu acredito que foi a vitória da São Silvestre, sem dúvida nenhuma. E essa foi dura, né? Ah, dura. Porque as quenianas são donadas, né? Até hoje. E quatro vezes, vice, imagine você ali chegar pertinho da vitória, e aí chega uma portuguesa e te leva o primeiro lugar. E você de novo ali, na boquinha, vai dar Brasil, chega uma mexicana e te leva o primeiro. E foi assim com a queniana, e foi assim, que várias vezes, quatro vezes eu perdi. Então, eu, no cenário esportivo, eu já detinha vários recordes. Recordes dos três, mil, cinco, dez, meia maratona, mas o povo, aquele que só via a corrida no final do ano, eles queriam a vitória da São Silvestre. Não importa se era medalhista de Panamericano, eles queriam ver, era o pódio com a presença feminina, a presença de uma brasileira. Então, eu acho que toda a minha história, ela tem ali o ápice na corrida de São Silvestre. Uma prova de 15 quilômetros, estão sim boas atletas, mas não é como estar numa Olimpíada. Mas, para a população de maneira geral, aquela ali era a prova mais importante, que uma brasileira poderia participar, e a vitória era desejada por muitos. Já havia, a prova acontecia há muitos anos, 20 anos, e não tinha ali a presença ainda de uma brasileira no pódio, no primeiro lugar. Bom, você brilhou também na maratona de Boston, né? E me parece que até hoje ninguém conseguiu atingir aí a sua marca. Pois é, parei de correr já há um bom tempo, já vai fazer só da São Silvestre. O ano passado, nós tivemos 20 anos já dela, passou rápido, né? Nossa! Boa! 20 anos só da São Silvestre. Então, quando, terminando assim, tive a medalha de ouro no Panamericano, a Boston, então, a maratona, quando eu mudei de prova para a maratona, ali foi maravilhoso, onde eu fiz a marca abaixo de 2 horas e 30, que é a marca atual, 2 horas e 27, 41. Então, um feito muito importante, a brasileira baixando de 2 horas e 30. E são marcas, assim, que você vai observando e que começa a colocar, naquela época, o Brasil num cenário internacional de corridas de rua. E corrida de pista também, décimo lugar, foi o meu melhor resultado em termos de provas oficiais. Eu tenho um décimo lugar em Estúdio de Ganar, na Alemanha. Não fui medalhista, mas participei de duas maratonas. Então, teve um histórico, assim, da Carminha, lá de Sobradinho, lá no início de tudo, em 1983. Então, houve, sim, um mapa muito grande e atribuo muito a essa questão do cenário na época. Eu lembro que nós brigávamos por quem é que recebeu o troféu maior. Era o do homem ou da mulher? Mas quando você olhava ali na bancada, você via o troféu grande, era do homem. Mas logo em seguida, ali, um pouco abaixo, não sei, parece que era proposital, era o da mulher. Até isso nós observávamos, então, quando se fala hoje da mulher, igualdade, até nesse pequeno detalhe percebíamos a nossa diferença. O que mudou no atletismo desde que você parou de correr, no atletismo brasileiro? Eu ainda vejo o atletismo ainda sofrendo muito essa falta de uma política real de crescimento. Às vezes as pessoas falam de recordes. Não é só o recorde em si, você tem que mudar, respeitar as escolas que surgiram. Escola do Joaquim Cruz, escola, eu chamo da escola da época de Carmen de Oliveira, porque não é só a minha época. Ali, se você observar, o meu treinador, João Sena, ele teve as melhores atletas do país durante um tempo. E por que não respeitaram a escola dele? Buscando ali, cientificidade nas suas ações, colocando projetos específicos, enaltecendo e organizando todo um cenário para que ele pudesse ter mais atletas e continuasse esse processo. Ele brinca muito, ele falou, passado 20 anos, Carmen, agora ele está com o filho dele na marcha. O Caio, ele é o marchador melhor do país e está também com ele. Mas passado 20 anos, então por que não respeitar as escolas para que você possa dar continuidade a um bom trabalho? Eu sinto falta desse respeito. O Brasil, ele não tem tido um histórico mesmo onde você pudesse avaliar o ontem e o futuro que se espera. Geralmente, num determinado período, cria-se novas políticas. E parece que surgem do nada, sem esse respeito a uma história, uma história esportiva, aos legados que são deixados. Bom, você brincou aí com a história do tamanho do troféu, masculino e feminino. Enfim, você já sofreu algum tipo de preconceito dentro do esporte por ser mulher? O começo, o começo sim. Hoje eu já não acredito, não sei, eu não consigo mais analisar, mas ainda existe e com certeza existe. No começo sim, quando falavam assim, eu lembro eu correndo em algum evento e gritava assim, ah, cabada de mulher, por que não vão esfriar essa sua barriga num tanque? Esse tipo de coisa, mas era um passado que hoje nós não vemos com mais frequência. Mas esse sentimento da mulher quando ela vai brilhando, quando ela vai crescendo, quando ela vai ocupando espaços, ainda existe sim. Eu lembro de um colega que sentia uma certa tristeza, porque eu detinha um bom patrocinador e ele parecia que isso não era para uma mulher. Deveria ser para ele? Então isso no nosso mitia também percebíamos esse preconceito tão forte, né? Existe. Como é que você vê o esporte, o incentivo ao esporte para um país, enfim, para uma sociedade, né? Qual a importância da gente investir mesmo, né? Enfim, começar de pequeno, das categorias de base, né? Como é que você vê isso? Eu acho que seria o investimento muito bom, mas ele não pode ser utilizado como uma ferramenta de inclusão social, como ela é posta. Porque as nossas crianças, elas querem brincar, elas querem ter uma escola de verdade, que elas possam estar ali manhã, tarde, e durante esse período ali, ele tem momentos de lazer. Eu acho que o esporte como uma ferramenta de inclusão social, como eu vi no passado, ela é muito dura, é muito pesada, é quase um trabalho infantil. Então eu não aceito essa colocação do esporte como inclusão social. Inclusão social, sim, tem que ser feita pelo país de uma maneira como um todo. As mães com seus filhos numa creche, as mães com seus filhos na escola integral, e aí sim, se quiser ali brincar de ser atleta, se quiser fazer uma grande peneira, que faça. Mas não coloque nas costas de uma criança a mudança da vida de toda a sua família, quando, na verdade, isso não é papel dela. Então eu acho assim, quando me falam, Carmen, vai lá incentivar os meninos a correrem. Eu tenho ainda uma certa resistência, porque eu sei que é duro, que dói, e que essa ascensão não é tão certa. Porque nessa porta que eu passei, tem 20 anos, e nós estamos vendo que as marcas, não é alegria para mim dizer, ainda sou recordista dos 5, 10, meia maratona. Passa uma sensação de que não houve um cuidado para que de fato o atletismo tivesse evoluído. Então eu quero sim que as crianças façam esporte, mas não com obrigação de fazer o papel de mãe, de pai, e fazer a mudança tão sonhada. Isso é papel do Estado, isso é papel das políticas públicas e não de uma criança. Bom, Carmen, o Brasil vai sediar as Olimpíadas agora em agosto, enfim, você que já rodou o mundo aí para competir. Competir em casa é melhor com o apoio da torcida? Enfim, qual é a sua expectativa? Competir em casa é sempre bom. A responsabilidade é grande, é muito grande. Mas o cenário que nós vamos ver agora, né, na Olimpíada, ele já está desenhado para o mundo. Os brasileiros que entrarão hoje, que subirão no pódio, eles já são reconhecidos mundialmente. Então não existe surpresa. Eu entendo que a mídia, ela fala e ela busca mostrar e colocar uma realidade, uma possibilidade, mas nada é feito assim. Quem estará ali, quem subirá ao pódio, são os mesmos que já estão nos pódios, nos meetings e nos encontros que existem pelo país. Então, por isso, o atleta não tem que sofrer e nem tem que tentar levantar uma expectativa. Ninguém faz um atleta da noite para o dia. Os que subirão ao pódio já sabem. Então eu falo sempre para os atletas, tenha calma. Eu entendo que precisa mostrar o seu patrocinador e levantar esperança, mas não adianta iludir. A nossa realidade sem investimento real, sem políticas públicas para o esporte, sem a busca da cientificidade. Tudo é científico. Você sabe hoje tudo o que acontece. Por que nós ainda temos que ficar no processo de... Eu acho que chegará. Não chega. Chega com atenção, com projetos e com a política mesmo científica para o nosso esporte de fato crescer. Bom, para a gente encerrar então, o que você diria para as mulheres que querem seguir carreira no esporte, rapidamente? A carreira no esporte para vocês é só desejar, é só sentir vontade de encontrar suas colegas e saírem para buscar o que é melhor. Buscar os lugares e os espaços que tenham e sejam felizes fazendo aquilo que gostem, cuidando da sua saúde e da sua beleza interior. Tá certo. Então, Carme, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Bem, o NBR Entrevista termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.